... dizer que vamos ter aí alguém que canta muito bem. O que? O que? O que ouviste dizer como? Porquê? De onde? Apanhei assim... Ah, ok. Está bem. Pronto. Olha a nova palavra. Sarordo. Sarordo? O que é isso? É a junção de Sara e Concordo. Ah, ok. Estou a perceber. Hashtag Sarordo. Make sense. Hashtag Sarordo. Bom, anyway. Francisco... Ok. Bora lá. Malta. Primeira cena. Bora. Estás pronta para isto? Estou prontíssima. Estás? Então vá. Eu nem dormi. Ah, eu preciso te dar o link ainda. Eu esqueço-me sempre de dar o raio do link, meu. Isto é estúpido. Toma. Tens aí o link. Ah, muito obrigada, meu querido. Pronto. Já está. Agora. Está aqui. Ok. Primeira cena. É um guitarrista. Da Kida Stream. Ok. É o Francisco... Pera. Como é que ele se chama? É o Francisco Oliveira, acho eu. Ah, já sei. Já sei. É o Francisco Oliveira. Pronto. O Francisco Oliveira, eu achei que era muito fixe. Portanto, vamos ver aqui o Francisco Oliveira. Os novos talentos. Ganda Francisco, caralho. Ganda Francisco. É o meu segundo guitarrista. Se eu alguma vez tiver uma banda, o Francisco vai ser o meu segundo guitarrista. Ok? Bora. Espera aí. Ok. Agora sim. Bora. Vou mudar muito, amor. Está bem? Dá, dá, dá. Até já. Tô, Tô. Olha, mas... Ah. Não. O primeiro é o Guilherme Alegre, que já tivemos aqui. Tem um estilo assim mais tranquilo do que o Guilherme. Tem um estilo assim mais tranquilo do que o Guilherme. Tem um estilo assim mais tranquilo do que o Guilherme. Acho que o Francisco tira de se calhar de um bocadinho mais qualidade. Mas isso, pá, é uma coisa... É um bocado difícil fazer isso no quarto dele, não é? É um bocado difícil. Ganda Francisco, pá! A deficiência é sub no canal. Depois devia. Mas ouve-se bem isto, pá! A deficiência. A deficiência é subterrânea. 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 Ah, ok. Então, o que é que tu achaste? Está aí o Francisco, by the way. Está aí no chat, portanto. Está. Está. Ganda Francisco. Ganda Francisco, pá! E é sub. Ainda por cima. Ganda Francisco, o homem mito-a-lhe. Ganda sub. Está aí. Pronto. Diz lá. Diz lá, o que é que tu achaste? Eu gosto do Francisco. Acho que o gajo lhe dá bem, pá. Apesar de pronto. Lá está. É o quarto dele. Isto é gravado no quarto dele. É uma qualidade um bocado que não é de estúdio, né? Mas foi o puto detalhe fixe, meu. Ele é novinho. E acho que é promissor, meu. Ganda guitarrista. Ganda Francisco. Sim, show. E tu? Olha, eu também gostei. Acho que existem aqui algumas questões que são resolvidas eventualmente com o tempo, não é? Sim. Até porque se ele... Ele é novo. Não sei que idade é que o Francisco tem. Francisco, que idade é que tens? Francisco, que idade é que tens, pá? Diz aí no chat. Continua, amor. Sim. Ele já vai dizer. Não, mas é pertinente saber a idade dele. Está bem, mas não vai estar à espera... Agora, para tudo. Francisco, tem 15 anos. 15 anos. Ok, Francisco, tens 15 anos. E é de louvar-te com 15 anos teres o interesse pela música e aprenderes a tocar um instrumento. Porque eu acredito que quem escolhe um instrumento, independentemente de qual é que é, acaba por desenvolver uma certa sensibilidade para a música que outras pessoas não têm. Claro. Que treinam mais o ouvido, pá, ficam mais capazes, percebes? No meio. E isto é assim, se tu fazes isto com 15 anos, se tu praticares... Eu tentei aqui algumas coisas que na minha opinião não foram tão bem tocadas. Algumas notas que tu tocaste que não... pronto, mas acho que tu próprio tens essa noção. Que são coisas que tu com treino... Até porque tu decoras os acordes e tocas uma música do início ao fim porque estás muito tempo a treiná-la. É. Portanto, é normal estas coisas acontecerem. Eu quero acreditar que se tu, se calhar, tocaste esta música umas 20 ou 30 vezes, ias tocar muito melhor do que, vamos imaginar, que tocaste 10 para este vídeo, percebes? É. Portanto, a ida é essa, é não parares e é isso, acho que tens talento. Pá, e é bem difícil ver malta nova agarrada a um instrumento musical, mesmo, mesmo. Máquina. E há uma coisa também interessante, que é... Eu não sei se tu tens o interesse em criar, por exemplo, o canal do YouTube, se não. Mas hoje em dia, pronto, criar um canal do YouTube acaba por ser uma porta para outras coisas. Mas ele tem um canal do YouTube, é este, Francisco Oliveira, tem intenção de subscrever. Aposta mais na imagem do teu canal. É fixe aquela cena básica de começares e estás ouvindo a tua guitarra. Mas é um vídeo e a malta vê, vê o vídeo, é muito à base dos olhos, mesmo que obviamente seja música e que a gente esteja a ouvir a tua música. Pá, por isso tenta também tornar o teu canal atrativo para quem o está a ver, independentemente daquilo que tu estás a fazer, acho que é importante. Isto, claro, se tu queres agarrar no YouTube e se queres fazer disto uma cena mesmo a sério. Yeah. Pá, e é isso. Pá, mas olha, atenção, isto foi totalmente improvisado, é o que o Francisco está a dizer. Isto não é uma música, tipo, que ele tem uma partitura e está a tocar as notas. E está a seguir, ok. Ele está a improvisar, literalmente. Pá, está aí o canal do Francisco, isto tem 51 visualizações. Pá, acho que a gente, pelo menos neste momento, conseguimos pôr isto um bocadinho com mais views e com mais love. Chato, please, go. Ó Francisco, quais é que são as tuas inspirações? Vou dar sub no Francisco. Quem é no Francisco? Pá, isto é uma música do BB King, portanto deve ser por aí. Isto é blues. Já é poeta. Isto é blues, portanto ele deve gostar do blues. Pronto. Ó pá, é o Francisco. O Francisco está lhe muito, não. É isso. Vamos dar o lavo ao Francisco, please. Vamos dar o lavo ao Francisco. Bom. Next. Numerozinho. Porque senão a gente vai ficar aqui a falar. Já sei que tu gostas de falar com as pessoas. Eu sei, eu gosto, 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 gosto. A gente vai falar depois. Gosto de tentar perceber o que é que vai dentro delas. A gente vai falar aqui depois com o Francisco. Ok. A segunda cena. Acho que é hip-hop. Espera aí. Que isto já estava a dar. Eggs responder a perguntas. É pá, eu curti desta música. Achei que está fixe. E portanto quero ver o que é que tu achas sobre isto. Também. Ok. Eu não a ouvi toda. Só ouvi um bocadinho. Só ouvi um bocadinho. Isto tem dois minutos e 38. Mas pá, acho que o Eggs lhe dá boé. Ouvi uma cena dele. Esta por acaso eu não a ouvi. Mentira. Ouvi a outra música dele. Curti. Este é o projeto que ele tem. Isto não é novo. Ok. É uma cena que já tem. Já tem algum tempo. Acho que é de 2018. Salvo erro. Mas é pá. Achei que tinha tão poucas views que merecia ser mais difundido. Na minha opinião. Portanto vamos ouvir. Eggs. Eggs responder a perguntas. Quem é? É matemática. Encontrar mais matemática. Há raiz do problema e pôr em prática. A solução com convicção que a via rápida é semática. Há resposta quando a mente não está elástica. É. Um oceano e tu afundas. Percebes que és. Junção de retas e rotundas. Percebes que és. Igual a tudo então tu mudas. Sabes que ninguém te ajuda a responder a perguntas. Quem és? JP desde 93. Quem me conhece bem. Só quem bem me fez. Vou contando com quantos conto. E só conto dois ou três. Vai contando com descontos. Mas conta só uma vez. Porque... Se alguém toca no assunto então não fujas. Porque no fundo vais responder a perguntas. Responder a perguntas. Responder a perguntas. Porque no fundo isto é responder a perguntas. Quem és? E quando pedes? Quando pedes? Quando medes? Quantos anos nos tramos? Juntando samples a raps? Quando é que o fazes? Quando é que ouves o som que fizeste? Se é por fazes que faças frases ou se é direto? Se é pela instrução ou pelo amor ou dialeto? Sobre a tua nação qual opinião em concreto? Se é para ver as estrelas ou para me dar um teto? Se acredito em Deus ou na evolução do homo ereto? Perguntas nas treques. Abrem-se como leques. Para os meus dreads. Brancos, pretos e moleques. Perguntas para os cotas. Perguntas para os meus netos. Eu pergunto mesmo por isso podem dar-me aspectos. Se alguém toca no assunto então não fujas. Porque no fundo vais responder a perguntas. Responder a perguntas. Porque no fundo isto é responder a perguntas. Sou quem sou cachê varia quanto ao peso e medida. Um 68 balança acusa a quantidade de birra. Eu faço isto desde altura em que não via. Em que horas em fóruns eram o foco do dia. O flow é que é parecido. Porque no fundo vais responder a perguntas. Ora tu estás? Ah desculpa amor. No fundo isto é responder a perguntas. Eu gostei. Isto é claramente diferente de Straca. Isto não é uma cena de intervenção social. Isto é uma cena de introspecção. Quase. Ok. Pá. Gostei do gajo. O gajo rima fixe. Tem uma boa letra. E tem um flow fixe. Tem um flow parecido ao do Straca sim. A métrica dele é parecida. A voz dele tem semelhanças. Mas não é exatamente igual como vocês estavam a dizer. E pronto. E gosto da cena do gajo. Gosto da cena do gajo. Acho que é um boom bap que já não se faz. E ainda bem que se volta a fazer. Porque é preciso mesmo. Para não deixar extinguir o boom bap. Mas pronto é isso man. I don't know. O que é que tu achas mas? Pá eu acho que está bem difícil. Sinceramente. Curti o ué da onda. E concordo contigo quando dizes que já não se ouve muito isto. Porque na realidade se eu for a pensar bem. Já não se ouve muito isto. Não. Já não se faz. Não. Mesmo a malta do boom bap hoje em dia já não faz isto. É tipo uma cena diferente já. Já não é tipo a mesma cena. Opa. Eu curti o ué. Eu só faria aqui duas modificações. Com o intuito obviamente de tornar a música mais dinâmica e menos aborrecida ao longo do tempo. Porque a música em si ela não é aborrecida. Até porque ela tem. Não é curta. Ela está escrita até. É curta e está escrita de uma forma em que tu até estás atento àquilo que ele está a dizer. Portanto tu até acabas por perder a noção do tempo porque estás realmente atento à lírica. Estás a perceber? Pronto. Mas mesmo assim para embelezar a música e tornar todo o ambiente da música melhor aquilo que eu faria era o seguinte. no segundo verso eu mudava um bocadinho o flow. podia não ser desde o inicio do verso até ao fim. mas podia haver ali uma parteٍ. talra Ah, mas o verso muda o flow. ele no segundo verso muda um bocadinho é algo mais perto.. Não, mas não muda. Mas aquilo que eu queria era uma mudança que tu notasses mais. Que notasses mais. Estás a perceber? Que notasses mais a diferença do beat. E depois há outra cena que é eu curto o refrão. Onde é que está o refrão? Pronto. Na minha opinião, ele podia mudar a última frase do refrão. Estou a perceber. Para não ser sempre a cena do não sei o que a responder a perguntas. Não sei o que a responder a perguntas. Ele está a dizer isto em três estrofes. Sim, estou a perceber. Estrofes? É barras. O pessoal costuma dizer barras. Sim, é isso. Barras. Eu se calhar mudava a terceira para não estar sempre a dizer a mesma coisa. e podia acabar em qualquer coisa tipo acabada em juntas na mesma. Tipo, sei lá, quanto mais procuras, mais te afundas. Tipo, uma cena qualquer e depois a segunda vez que ele vai cantar o refrão dizer uma ideia que contradiga isto para não ser uma cena também tão deep. Estás a ver? Mas eu faria essas duas mudanças da música. Pronto. Está bem. Pronto. Alright. Alright. Let's go. Vamos avançar. Pronto. Isto era é de se responder a perguntas que quiserem procurar. a seguir. O que é que temos? Ok. Ah, ok. Olha, esta cena para mim está ok. Bom, vamos ver. De 1 a 10, quanto vocês dão? No quê? Ah, mal. Tanto não estamos aqui. Isto não é para dar rate a cenas. Tipo, eu não quero estar aqui a dar rate a músicas. Isto é só para apresentar cenas. Eu e a Sarah damos a nossa opinião. Pá, é só isso. Ok, tipo, não vamos estar aqui a dar uma votação. Isto não é o da voice ou é um problema de votação. Tipo, nem quero que isto seja isso. A minha opinião é que é um bocado difícil quantificar uma cena. Claro que é. A nossa intenção não é quantificar, mas sim dar uma opinião nossa. Claro. Tipo, se está fixa ao nosso ouvido. Até porque é o nosso ouvido. Vocês têm uma opinião diferente, de certeza, em muitas situações porque têm um ouvido diferente do nosso. Portanto, associar um número não me parece muito correto. Bom, de qualquer das formas, isto é... Espera aí, deixa-me dizer. É Luís Trindade, Your Soul. Luís Trind... Repito. Porra, para. Luís Trindade, Your Soul. Ok? Bom, vamos ouvir Luís Trindade. Your Soul. Vá. Quer ver a reação da serve? Que este é muito bom. Muito bom. Você me levou. A cobaltidade. A cobaltidade. A cobaltidade. A cobaltidade. que eu fiz Deixe-me voar de novo em suas lembranças Preciso me sentir livre de novo Estou comprometido em todos os lugares A glimpsing de sua alma Foi tudo que eu nunca tive Mas os demãos rouxam meus olhos E, blind, eu esperava aqui A glimpsing de sua alma Foi tudo que eu nunca tive Mas os demãos me fool E a escuridão Este é tudo que eu nunca tive Vepá, isto é muito life-strange Um bocadinho mais dark Mas é boé para pensar este som Como é que é, Rui? David Fonseca Faça aonde se for É um bocado isso, é Não é, puto Não é David Fonseca Parece, a voz é parecida Mas não é É Luís Trindade, puto E no dia E no dia Eu caí Te encontrei Te encontrei Na floresta O mistério Que eu já amava É agora Estreito De nós Mas o sangue continua Dizendo Mas é meu Eu gosto A glimpsing de sua alma Foi tudo Foi tudo que eu nunca me perguntasse Não, isso há claramente Há para ser seres do Timor Claro que sim Claro que há Claro que há Foi tudo que eu nunca me perguntasse Foi tudo que eu nunca me perguntasse Mas o demônio me tratou E a maldade Foi tudo que eu nunca me perguntasse Vocês acham que eram aquelas músicas para um gajo estar numa cama de rede Ao ouvir Tipo olhos fechados Está giro Está bonito Eu acho Vamos ver o que é que a Sara acha Que a Sara é mais crítica do que eu Pronto Eu estava a dizer aqui ao chat Que isto é daquelas músicas para um gajo estar deitado numa cama de rede Ao ouvir olhos fechados Mas pronto Quero saber a tua opinião Ok Olha a minha opinião é que isto é uma música que se ouviria muito bem num recerto Tipo sei lá De uma peça qualquer De um filme qualquer Ou de um jogo Sim Background Mas tipo De uma cena Ou isso ou de uma cena De um cinematic Estás a ver? Eu falei que isto podia ser uma cena de Life is Strange Estás a ver? Tipo por trás Por exemplo Mas realmente não é muito a minha cena Eu até me sinto um bocadinho Numa posição Eu não tenho nada de mal para dizer Estás a ver? Mas também não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isto Vi que a malta reconheceu aí Semelhanças com o David Vonseca Que eu também reconheço A nível do timbre A nível do timbre E também da forma de cantar Mas Lá está Tipo eu imagino realmente a ver isto No cinematic de um jogo Ou no filme Mas lá está É a música Momentânea Em que aparece para aí Se calhar durante 30 Ou no máximo 60 segundos Em que está a passar uma cena E tu não ouves mais Porque entretanto ela tem o tal fade out Ok Que depois passa para uma outra cena Portanto isto para dizer Que não Eu não ouviria certamente esta música Desde o início até o fim Porque por mim é um bocado aborrecida Mas isso tem a ver com o meu gosto pessoal O meu ouvido não Não ouviste bem Ok Desde o início até o fim Chega ali um ponto em que eu Já estou distraída da música Sabe? Sim Estou a perceber o que estás a dizer Ok Apá eu gostei da música Nonetheless Acho que é bonita Mas está fixe Está fixe Ok Não Sim Sim Gandelis Trindade Pá Isto tem Deixa-me ver quantas views Isto tem 327 views no Youtube Saiu em 2019 Portanto What the hell E isto também Atenção Isto até Pronto É um estilo assim Mais Lento Mais Melancólico E mais Pronto Mas se calhar O timbre dele até dá para fazer músicas Super engraçadas Músicas que tenham um ritmo mais Mais acelerado E que tenham mais instrumental Outros instrumentos envolvidos Espera aí Espera aí Espera aí Espera Espera O que? Está muito bom Caetano obrigado pelo sub meu Obrigadíssimo meu caro Thanks dude Obrigado pelos dois meses meu Thanks dude Ah 73 mil no Spotify Ah então já é uma cena conhecida Ok Ah pá porra Jesus Christ Depois no Spotify deve ter mais Estou a perceber então Já estou a perceber onde é que isto vem Achei estranho isto ter tão poucas views honestamente Pronto ok Mas é Luís Trindade é bom pá Bom obrigado Caetano és lindo meu Thank very much Não sem dúvida alguma que é bom Mas por exemplo Eu não me identifico tanto com este estilo Mas se calhar se eu ouvisse num registro diferente Porque por exemplo Lá está Voltando ao início Houve uma alta que fazia comparações com o David Fonseca O David Fonseca também tem músicas com uma vibe diferente Sim sim Com um ritmo mais acerado Com uma junção de instrumentos também Que à mistura dão todo um ambiente da música diferente Não tão parado Não tão assim E eu se calhar até iria gostar mais de ouvir o Luís nesse registro do que neste Ok Pronto olha Próxima cena Temos Nil W Notas Epá eu vou-te ser honesto Isto é daquelas coisas que eu não sei se tu vais gostar Isto é meio a roçar no Mumble É meio a roçar no Mumble Mas é daquele autor daquela música do Kumbaya Junta-me mesmo o Kumbaya Lembras-te dessa música certo que eu tenho no carro? Amor Isso é uma pergunta? Sim Se te lembras do Kumbaya Lembras-te do Kumbaya ou não? Ni Ni? O que é o Ni? Não sei São ciências da natureza De casa Não te lembras disso? Não Porra amor ok Não me lembro amor Então vá vamos ouvir o Nil Vá tchau Tchau Eu curto a Kumbaya É grande o som Agora esta aqui Não sabe o que é que essa era baixa Até porque isto tem muito autotune Mas está on point na minha opinião Está uma cena vinda E adeus e não foi de má fé Para tu diz embora Me teres de alerges Herto a minha mão Foi um tiro no pé Não vamos ter filhos És uma bebê És uma bebê Não custa a andar E puxar no som Para poder suar Para poder dormir Mas a letra está espetacular É grande É grande De um tiro Quero a cometa Ou rima na cama cometa Ela está nua e eu estou na lua Tenho uma chora E parece cometa Ela está nua e eu estou na lua E tenho uma chora E aqui já começou a aparvalhar O melhor pegueu Aqui aparvalho um bocado Mas depois volta também E aí Se não me falhar em memória Meu sangue não valeu a glória Falta de notas é notória Meu sangue não valeu a glória Falta de notas é notória Ele repete-se muito, meu Mas isto é bom Porque ele escreve bem Ele repete-se muito, meu Eu voltei para casa para não dar barraca Para não dar bandeira a fazer minha vaca Roupa da cama acabou numa maca Meu amor é xixenta, queres vir a casaca Eu voltei para casa para não dar barraca Eu acho que ele escreve bem, pá O puto tem um talento fixe, meu Só que ele aparvalha muito Se não me falhar em memória Meu sangue não valeu a glória Falta de notas é notória Meu sangue não valeu a glória Falta de notas é notória Mas isto foi outra hora e eu tive de partir Mandar-te embora foi mesmo assumir O caminho é só um caminho sem ti Pronto É pá, é assim Deixa-me só dizer Eu acho que o Nil é um gajo que tem talento Escreve bem Só que aparvalha muito nos sons E neste som tem partes em que ele aparvalha muito Ao contrário do Kumbaya Que eu não pus o Kumbaya Honestamente Porque o Kumbaya é um som que já tem demasiada visibilidade O som bateu O Kumbaya bateu E é um som que está bom Está mesmo todo bom E eu não noto em partes em que o Nil aparvalha Neste som há partes em que o Nil aparvalha Mas ele escreve bem E é um chaval que Apesar de estar dentro daquela cena do Mumble Parvo Ele sabe tirar proveito disso E fazer uma cena que é audível E que está fixe A cena é que este som É pá Tem partes em que aparvalha um bocado Mas pronto Deixa o teu critério Amor É suposto que falares agora Sim Eu estava Eu estava a pensar Imagina Eu concordo contigo Na medida em que eu consigo distinguir Consigo distinguir este gajo No meio do Mumble Sim É um bocado Do sentido Percebes que dali Consegues exprimir alguma coisa Sim Pronto É pá Mas a forma como ele diz Para já A forma como ele pronuncia os eles É pá Não Olha cu caralho Oh Afonso Tu és maluco Este gajo é doido É pá Oh Afonso Por favor do meu Deus E nem diz nada Mas espera lá Mas eu tenho uma questão Para fazer ao Afonso Afonso Esses 50 euros é Tu podes ir ao E25 para mim Foda-se 5 É que eu Eu também estou em live É pá Afonso Tu és maluco Obrigado pelos 50 paus Afonso Foda-se Foda-se homem Está bom Está bom São para pagar a luz Olha eu São para pagar a luz Mas é Mas é que a gente paga A gente nunca chega aos 50 euros de luz Pai não Amor Não Mas pronto Mas obrigado Afonso Já tivemos Já tivemos Foi para aí 47 47 46 Lá se foram 50 Bom Pá bom Grande Afonso És lindo Obrigadíssimo Obrigadíssimo Eu estava a brincar dos 25 e 25 A casa é a mesma Portanto é a mesma coisa Do fundo do coração Afonso És bonito Obrigadíssimo Obrigado pelo teu apoio Bom Anyway Volta ao Nilo Estavas a dizer o que é do Nilo? É pá É a forma Como ele pronuncia os eles Incomoda-me O meu ouvido Não aceita bem Eu por acaso gosto de pronunciar Que ele dá às coisas Tipo Já no comboiá Vamos só pôr o comboiá Pô lá os eles Ele parece Não sei Parece que existe É de propósito Ele dá uma intuação esquisita As minhas Ele faz isso de propósito Isso é uma cena que ele faz Ele tem muito aquela cena Isso era outra coisa Que eu ia falar a seguir Que é esta Que ele dá A terminar as palavras Olha Olha Esta música para mim É a melhor dele Até hoje É, já sei Já sabes Isto está ótimo Porra Isto é da segunda Mãe este som Para mim está espetacular Eu ouvi este som 50 vezes Está sim senhor 50 vezes Portanto este chaval É capaz de fazer Uma cena muito boa Ele é que precisa De se endireitar Para fazer sempre Cenas muito boas E o Neil às vezes Aparvalha um bocado Se calhar está-se a descobrir É a cena dele Eu já acompanho A cena do Neil Há muito tempo mesmo O Neil mandou Os primeiros sons dele Aqui na live Já foi há muitos anos mesmo E o gajo O gajo é bom Ele é bom O gajo é bom Só que ele precisa De um caminho É só isso É só isso Mas pronto Mas foi lá Os L's Os L's agora já tirei Agora saí da sala Aquilo que eu queria dizer É especificar Estas coisas Que eu acho Que ele pode melhorar E se fores a ver Não é assim tanto Tanto porquê? Espera aí Estava a ver os L's Onde é que estava? Não fica fé Mete nos dedos Óbvio Já que era cometa Ou queima na cama Cometa Onde é que está os L's? Espera, espera Espera Lua Lua É isso Já estou a perceber Estás a ver Estás a ver Tipo Não sei Acho que Se calhar Até posso ser um bocado Mal interpretada Com aquilo que eu vou dizer E se vou ser Antes de mais Peço desculpa Mas aquilo que eu acho É que a malta do rap Tem sempre uma necessidade O Eda Grande De quando estão a A rapar Tem sempre uma necessidadezinha De ir buscar uma certa Pronúncia do bairro Ah, mas isto não tem nada a ver Com o pronúncio do bairro Não tem Não, não tem Esta cena do Nil Não, não tem É a minha cena Com o solo de jeito O solo de jeito também Tem uma maneira esquisita Mano Estou-te a dizer O solo de jeito também Tem uma maneira esquisita De pronunciar algumas coisas E fica bem E eu por acaso Até acho que isto soa bem Está fixe Ah, pá Não concordo Não concordo, Sara Desculpa, amor Desta vez, não Não concordo Lua Lua Mas pronto Deixa-me só terminar a dizer que Eu consigo distinguir este gajo Dos outros gajos que fazem Mumble Portanto, eu acho que isto é muito positivo É, é Sem dúvida E eu só tenho Se isto fosse um Mumble Rap Se isto fosse um Mumble Rap Eu era fã Estou-vos já a dizer Ok Se fosse isto Se fosse esta cena Eu era fã O problema é que não é Mas pronto, continua Sim Continua E portanto Eu até só tenho estas Notem que eu só fiz estes dois apontamentes Porque acho que são coisas que se ele melhorasse Pá, que é isso então E a... E a... o que é que se passa o que é que se passa a próxima coisa eu a partir de agora vou falar contigo sempre que tiver um L eu vou dizer L está bem a próxima coisa é um cover da T de I'd Rather Go Blind da Ita James eu adoro esta música é a música de final do Firewatch que é um dos meus jogos single player preferidos de sempre a Sara testou mas eu adorei-o eu testei não gostaste do jogo cada vez que eu falo do jogo estamos a falar do jogo? Firewatch, jogaste comigo e disseste que não era nada de jogo ah sim, confirmo o jogo é espetacular e esta música é incrível portanto, o grande apropos até só por ter feito um cover disto epá, aí vamos ver vamos ver dentro da T Jesus Christ Jesus Christ tem uma grande voz tem uma grande voz ela tem uma grande voz ela tem uma grande voz di jeans e não quero assistir me deixando bebe e grande overs eu não quero eu simplesmente prefer ser libera arra eu fui estava eu estava eu estava eu estava sentindo aquiestou Geralque este cara se canta bohá o mesmo e ouvido quemGHT Pode ter a ver com o microfone. Foda-se. É, mano, esta garaja canta bué, bro! Jesus Christ! Jesus fucking Christ! Pronto! Jesus Christ, meu! Ya, meu, ela canta bué. Não é só isso que eu tenho a dizer. Canta mesmo bué, bué, bué. Não sei. Mas vou deixar isto para ti. Té! Té! De onde é que tu vais, meu? Ya, meu, isto parece um alienígena, meu. Não sei, tipo, como é que esta... Isto tem 36 views, meu. What?! Tipo, por amor de Deus! Alguém, eu tenho que ir buscar isto também. Eu vou fazer uma editora. Oh, Té! Té! Vamos falar! Vamos falar, Té! Té! Explica-me porque é que ainda ninguém... Pegou nisto! Ya, meu, what?! What?! Só nesta música tem um feeling do caraças, meu. Jesus Christ, meu! É que não é brincadeira isto, meu. Eu comecei isto a pensar, ok, ok, ela tem uma voz fixe. Depois, no final, fiquei tipo, queijo caído, meu. Ela canta mesmo bué. Mas bué, bué. Não é uma cena normal isto. Honestamente. Tem uma técnica do caraças, a miúda. E isto só tem 36 views. Pá! Jesus Christ! Ela tem aqui mais cenas, tipo, tem aqui mais cenas dela. Já estou a explicar. Whitney Houston. Tem aqui mais. Deixa-me pôr esta da Whitney Houston. Só por curiosidade. Foi lá, foi lá, foi lá. Mas põe no What's Together, please. Sim, sim, estou a pôr. Ai, meu, acho que ela lhe dava bué, meu. Fogo. Deixa-me ver Whitney Houston, só para perceber. Se é só Ita James. Duvido. Não é, não é, não. Vou te ajudar a dizer com ela. Desculpa, estou no máximo. Tá. Não é, não é, não é. Não é só tudo que é você, você e tudo que é, você faz. Não é, não é, não é, não é, você e todo que é. Só não quero que olhe para o que você não se deve. I won't hold it back again This passion inside Can't run from myself There's nowhere to learn Well, don't make me close One or the other I don't wanna hurt anymore Stay in my arms If you're there Or must I imagine you there Don't walk away from me No I have nothing 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 If I don't have you You Apá, é assim Prefiro ouvi-la em Ita James Mas ela dá-lhe bué Normal Porque imagina Acho que o timbre dela aqui Não funciona tão bem Como funciona Ita James Nem Mas sinceramente Sinceramente Para mim Até nem tem muito a ver com o timbre Porque o timbre é ela Sim, é ela É o timbre dela A mim tem a ver com Normalmente E isto é uma tendência Que a malta tem Quando vai cantar o Whitney Houston Que é Aposta muito em vibrates E muitas coisas Existem vários tipos de vibrates E apesar de tu tens Uma grande técnica Tens uma técnica do caraço E cantares bem Controlares muito bem A tua voz Não precisa ajudar Tu de sempre Sabes? E é importante E é importante Tu estudares A melhor forma De tu cantares uma música Para não ser Chega um ponto Em que é tanto vibrato Que eu já estou Estás a ver? E é importante Também estudar isso Aquilo que é cansativo O ouvido Aquilo que não é E tentar cantar a música De uma forma inteligente Para prender o público Desde o início Até o fim E na minha opinião Acho que é isso que falha Quando ela está aqui A cantar e interpretar O Whitney Houston Mas é uma coisa Que se tu fôs a ver Não é descabida Porque há imensa gente Que vai cantar o Whitney Houston E que abusa buenos vibratos Mas oé Porque é uma música Que tem A nível vocal Tem potencial Bucaraças E permite-te Fazer isso Cantar Vai ser Vai ser Ah ok Estou a perceber Estou a perceber E às vezes E às vezes Isso torna-se Massivo Porque pá Não é suposto Cantar-se a música Assim desde o início Até o fim Calma Estuda Como é que tens de cantar a música Mas olha Pera aí Deixa-me só ouvir isto Muito rápido Só para perceber uma coisa Mas está bom Mas está bom Foda-se meu Ela vai de bohém Pronto Já ouvi o que tinha a ouvir Olha Deixa-me Eu por exemplo Ei amor Estou-me a ouvir Estás-te a ouvir? Não, não está Estou-me a ouvir Mas claro que estás Não Isso está Não Isso está a fazer feedback Uma repousa Faz-me Obrigado Francis Então vá Espera aí Vou-me calar Fala lá Ah E a dizer Que Não é fazer Termos de comparação A nível de talento Mas é fazer Termos de comparação A nível de estilo Até Por exemplo Ela aqui está a cantar A música da Disney Tal qual como a Cat Rocks A Cat Rocks Para mim É uma cena Que é mais Fido digna à Disney É uma cena Que é mais Princesa Disney E o próprio filme em si Percebes Se fosse fazer Uma dobragem do filme Era a Cat Rocks No entanto A nível de interpretação Até é tipo Uma cena mais Story Kelly Estás a ver Sim Canta a música De uma forma diferente Que não passa Pelo formato Disney E eu E lembras-te De ter dito Que eu Por exemplo Com a cenas Assim mais da Disney Tenho mais tendência A seguir o meu caminho Tipo mais Story Kelly Portanto é cá Por me identificar A nível de estilo Mais com a Té Do que com a versão Mais Disney Mais princesa Etc Sim De qualquer das formas Tendo em conta Que ouvimos aqui Três registros diferentes Da Té Eu continuo a gostar Muito mais do primeiro Acho que ela tem Pá Tem cena mesmo Para aquilo Tem cena para aquilo O Cerqueira está a dizer E disse bem Infelizmente programas Tipo The Voice E sim Por maior parte Das vezes É tudo feito E entra e passa As fases Que tiver Contactos E histórias de vida Pá Passa a fase Da produção Pronto Mas isso A gente já sabe Mas pronto É o que é É um programa de televisão As pessoas têm que ter noção Que nos programas de televisão Também contam um bocado A história Porque aquilo tem que vender Eles têm que ter audiência Se não vender Não tem audiência Mas pronto Eu acho que iam ter audiência Ainda mesmo Só com o talento das pessoas Mas enfim I don't know É a minha opinião Enquanto espectador Bom Conclusões da vida Gostei muito Gando até E pronto Sim Eu também gostei Só havia uma coisa Que eu gostava de dizer até Que é Eu sinto que Eu sinto que até Está Está muito focada Na técnica E está a cantar E eu vou cantar Bueda bem E eu vou acertar As notas todas E agora olha aqui Vou fazer uma cena Espetacular com a minha voz Porque ela consegue fazer isso tudo A realidade é essa Só que se calhar Gostava de a ver Assim mais descontraída Não tanto Tipo engoli um garfo E agora estou aqui E por como Eu nasci com este dom Eu posso estar aqui Assim Que eu Isto sai-me tudo E me está bem Gostava mais de sentir A vibe dela A energia A descontração E por acaso Eu acho que isso pode ter a ver Com a personalidade dela Não sei Não sei Estamos aqui a mandar papais Para o ar Então tem que ir saltar Num avião Tem que ir tipo Não sei Qualquer coisa Pronto Não sei É uma questão Estamos aqui a mandar papais Para o ar Mas ela realmente Dá-lhe bué Eu gostei muito Eu gostei mesmo Muito Acho que é bem difícil Encontrar pessoas Com um talento assim Mesmo Mesmo Pronto Tu és brutal Bom Malta Foram os novos talentos Grande abraço Beijinhos Tchau